E aí, tamo de volta com mais Total War Troy. Vamos lá, vamos continuar o que a gente tinha parado aqui. Continuar vindo pelo oceano aqui até chegar aqui na ilha de Knossos. Eu vou arrasar Knossos inteira. E depois eu vou me voltar contra os meus inimigos... Galícia, que nos traíram, né? É o jeito. Os caras são muito cuzões com a gente. Vamos vir pra cá. No próximo turno a gente invade essa região aqui. Vai pegar madeira, comida, graça de ares. Vamos acabar com essa região aqui toda. E também tamo quase completando a quest. Legado de Titone. Falta um guerreiro de Shirdana. E a gente vai poder recrutar um daqui a três turnos. Vamos lá. Aê, vamos lá. Passei aquele turno fácil. Cara, vamos destruir essa região aqui de Etchis. Não tem muito o que ser feito aqui. A gente tem que destruir essa região aqui porque os caras vão ficar enchendo nosso saco. Vamos usar aqui o acampar. Aqui eu vou destruir as cidades aqui, costeiras dos espartanos, pra me vingar do trabalho que a gente tem que ter pra acabar com esses malucos, mano. Olha... Fazer um cerco pra perder pouca gente? Acho que não, né? Vamos só atacar de uma vez. Vamos só destruir. Caramba, mano. Campeões do Machado. Vamos auto-resolver porque a gente vai perder só a vida de duas unidades. Caramba, todo mundo perdeu vida, mas tá tudo bem. Vamos pegar, reagrupar. Vamos pegar, reagrupar. E eu vou vir pra cá. Eu só não vou tomar essa região aqui porque não precisa. Eu vou destruir essas ilhas aqui. Eu vou pra cima do Ulisses, cara. O cara... É um dos inimigos mais chatos que a gente tem pra enfrentar agora. Deixa eu ver. Domínio do Combate. Custo de técnicas ativas de reduzir o custo aqui. Vamos pegar o bônus aqui de Companhia Urgat, que vai melhorar o nosso bônus com as unidades com escudo, né? Que são uma boa parte do nosso exército aqui. Digimon! Digimon chegou na costa de Creta aqui, de Knossos. Vamos lá, Digimon. Destrói tudo aqui, Digimon. Ah lá, vão se arrepender, maluco. Vocês vão se arrepender, seus trouxas. Vai, implica aí com o Digimon, com o campeão. Vou pegar a alma pro Cerbero. Digimon, pega resistência ou duração. Resistência é melhor. Vamos vir pra cá direto. Próximo turno a gente destrói essa região aqui. Deixa eu ver. Ah, dá pra recrutar a vanguarda de gigante. Gigante com um porrete aqui. Será que vale a pena? Será que é um gigante que vale a pena? Oh, esse fundeiro Elamita é forte pra cacete, cara. Tô quase recrutando mais um. Na real, acho que eu vou é fazer isso, mano. Vai embora. Vou recrutar fundeiro Elamita, cara. Pronto. Esse fundeiro é muito bom. Olha o range dele, cara. 190. E olha o dano do projete. É maior do que... Olha isso, cara. É maior do que o dano do arqueiro aqui. Ele só não tem, eu acho... Caramba, ele é melhor em tudo? Ele só não tem defesa, né? Caraca, ele é muito roubado, doido. Ele tem uma habilidade que é encorajar, que ele bufa os aliados em volta. Que é uma habilidade muito interessante. Vamos ver aqui. Servo do faraó. Dois turnos pra terminar aqui, pra gente pegar o pessoal. Vamos pegar aqui reforços dos medjai. Isso que é muito importante pra gente pegar esses reforços. Vamos poder recrutar medjai logo, logo. Eu vou... Vou deixar esses gigantes aqui. Vamos lá, vamos passar o turno de novo. Quem é esse cara? Ameaça estratégia? Olha... Aliado do... Hum... Eu não tô nem pra esse cara, maluco. Ele quer me dar bronze, então... Ah, tá bom. Vamos lá. Ele vai dar bronze pra mim? Tudo bem. Ah lá, contagem de Demeter. Ficamos com um debuff aqui. De manutenção de unidade. Droga. Vamos lá, destrói essa cidade aqui. Acaba com ela. Essa era a capital de Salamina. Salamina não vai ser destruída ainda. Mas essa cidade aqui já era. Vamos pegar, devastar e matar. A gente tá acabando com Salamina aos poucos, né? Aqui tem uma cidade de Sítera. Caraca, capital da facção? Vamos vir pra cá, que a gente devasta mais ilhas do que a gente planejava, né? Vamos vir pra cá no próximo turno. Vai lá, Digimon. Destrói aqui a capital de Salamina. Agora é a nova capital de Salamina, né? Vai ficar trocando toda hora. Até a gente achar a cidade correta. Beleza. Vamos pegar, devastar e matar. Vamos continuar avançando sem medo aqui. Olha só um exército aqui de Knossos. Eu tô em guerra com esses caras. Eu vou matar ele. Moral pra unidades nativas de sair na pata? Não. Mais renda por saque. Pronto. Disciplinador. Isso é bom. Cadê os outros caras? Por que esse cara aqui tá parado? Ele tava construindo, né? Tá bom. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos tomar essa cidade aqui, maluco. Dos Spartanus. Agora a gente vai ganhar bronze pra cacete. Não tem exército que pare esse pessoal aqui agora, maluco. É só humilhação aqui. Todos os três exércitos da Horda, eles estão resistentes. Vamos lá. Agora é só subir aqui. Tem um monte de ilhas aqui. Ítaca. Caramba, doido. O Menelaus tomou até Ítaca, que era a capital do Poseidon. Poseidon não, do... A capital do Ulisses, mano. Até a ilha do nobre Ulisses foi tomada por ele. Tá bom. Então, daqui a um turno a gente recruta mais unidades. Eu acho que o jogo vai mandar a gente, sinceramente... Eu preciso estar em guerra com o Canossus? Eu acho que eu preciso, porque eu vou brigar com esses caras já já. Eu acho que o jogo vai mandar a gente lutar uma batalha final daquelas bem épicas. antes da gente terminar de destruir nossos inimigos. Muito provavelmente. Eu acho que posso mandar esse gigante entrar nesse aqui. Vai embora e recruta mais um gigante. Pera aí. Não dá pra invocar um gigante mais forte. Vamos lá. Pronto. Gigante tudo com a vida cheia. Vamos passar o turno aqui. Vamos lá. Perdi nível de culto com Poseidon, mas tá tudo bem. Olha isso, cara. Esse cara não é muito inteligente, não, de Canossus. Eu vou destruir ele. Ele fez uma cidade exatamente onde eu tinha acabado de destruir. Caramba, que trouxa, velho. Que burro. Que burro. Dá zero pra ele. Acabamos com a facção de Canossus. Que burro, cara. O Cerber o pôr de nível. Vamos lá. Reposição por baixas ao saquear. Saques não causam mais... Ah, vamos pegar disciplinador. Cerber o pôr de nível. Vamos ver. O que você ganhou, Cachorro? Concede atirador de elite pras unidades de atirador. Dá resistência pra todo mundo. Reposição quando o Cerber tá no exército. Faz com que a habilidade seja em global. Dá mais velocidade de batalha pra ele. Olha, eu vou pegar isso aqui. Pensam de Imaterium. Isso faz com que meus espíritos se curem. As unidades espirituais do Cerber se curem. Isso é muito bom. Vamos pegar nível máximo com culto de Poseidon. Vamos pegar... Vamos pegar aqui... Pergaminho dos faraós aqui. Vamos pegar... Entendente Calanita. Ou vamos pegar tambores de marcha. Tambores de marcha é melhor. Vamos fazer uns três prédios aqui. Vamos lá, meu nobre Menon. Eu já posso recrutar as unidades de elite, né? Caramba, mano. Destruí os caras aqui. Os caras recrutando exército. Os caras recrutando soldado. Eu acabei com eles, mano. Os Medjai, eu paro de nível. Beleza, acabei com o Sitter. Maluco, eu tô muito malvado, cara. Eu tô muito cruel aqui, galera. Eu tô cruel demais aqui. Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pro mar. Vamos lá recrutar um servo do faraó. Susa, de novo. No exército do Menon, tem gente o suficiente pra compor. Mas no exército desse cara aqui, não tem. Eu vou mandar esse Rupishu embora. Tchau! E vamos recrutar nossa unidade de... De guerreiro Shidana. Pronto. O guerreiro Shidana daqui, ele é... A melhor unidade que a gente pode ter. Não tem mais o que construir aqui, cara. Vamos lá. Vamos pra essas ilhas aqui. E a quest meio que termina no próximo turno, né? Já temos os cinco guerreiros Shidana espalhados pelos exércitos. Agora é só a gente esperar pra matar os caras ou terminar a quest em alguma batalha. Vamos lá. Aê! Ok. Conseguimos a missão. Ganhamos um bônus gigantesco. XP. Tempestade Irracível. Tempestade Irracível. Preparar com medo e incerteza. Olha. Preparar serenamente ou me vangloriar? Eu vou me preparar serenamente. Isso vai melhorar a minha armadura. Olha lá. A missão épica foi um sucesso. A gente matou. Destruiu a facção do Aquiles sem nenhum problema. E como se fossem dois seres celestiais, os heróis se confrontaram. Fazendo os céus e a terra tremerem sob o olhar atento dos deuses. Em breve você enfrentará Aquiles, o grande herói Aquil. Embora seja um oponente formidável, ele não é páreo para o filho da Aurora. Servo do divino soberano, você dará a ele o fim de todos os mortais e acabará com este conflito sangrento que ameaça seus aliados na costa do mar Egeu as armas. Maluco! Destino de um campeão. Vocês são os filhos de dois reinos. Ó Menon da Etiópia. Destarte. Os... Destarte? Tá certo, né? Os deuses lideram uma dádiva das mais raras. A escolha. O poderoso Aquiles já derrotado. Caramba, acabamos com Aquiles. A gente fez isso antes da quest secund... Nossa, que tristeza, mano. O poderoso Aquiles já derrotado. Com o derradeiro golpe da lâmina, você o expulsou para Hades. Os Aquiles estão furiosos, mas combalidos. E devem desistir dessa guerra inútil em breve. Seu coração anseia por retornar à sua terra natal. Mas esse reino dos troianos também é seu, por direito de honra e sangue. Você poderá ponder a qual o melhor caminho. Olha. Hum... Eu vou honrar o faraó, mano. Pronto, eu vou honrar o faraó. O faraó é dos meus. A gente honra os nossos. Beleza. Terminamos um decreto real aqui. Hum... Custo para a unidade cananita? Acho que não. Hum... Eu acho que eu vou pegar aqui agora esses bônus aqui. Ou eu vou pegar... Cara, eu vou pegar esses bônus aqui. São os melhores. Menos manutenção. Esses aqui são os melhores bônus que a gente vai pegar. Embora eu queira pegar esse aqui, ó. Fera de guerra. Esses bônus aqui depois. Hum... A gente acabou com os caras, velho. Deixa eu ver. A gente acabou com as missões? Não acredito. O que que falta para fazer a Vitória América? Desbloquear todos os territórios como servo do faraó? Aí não. Vamos ver aqui. Hum... Qual território falta? Tebas? Reino superior? Maluco! Como é que eu pego o Tebas? Aqui? Rota até o reino superior. É esse aqui, maluco. Quando a gente pegar isso aqui, vai acabar a campanha. Vamos vir até aqui. Depois a gente coloca o upgrade que a gente ganhou aqui. Vamos destruir todo mundo aqui, que é a melhor coisa que a gente faz. Lion's Ferocity! Vamos fazer o bar. Vamos construir o bar. Vamos construir o bar. E vamos construir do bar. Vamos construir o bar. E vamos construir a bônus aqui. O bar. vai me ajudar de verdade eu não tenho a carruagem não é inútil também a cobertura de Hades eu poderia simplesmente pegar esse bônus aqui para começar a batalha fora né do campo de visão disciplinador a líder vamos pegar isso aqui vou pegar isso aqui vamos pegar saques não causa mais penalidade de movimentação vamos pegar escolhido de Hermes velocidade de batalha é mais útil do que outros bônus vamos vir para cá não tem exército que pare a gente agora doido ai ai vamos lá o menon eu vou destruir esparta de novo né os caras não se cansam continuam construindo no lugar aonde eu vou destruir caramba olha isso cara já fizeram uma cidade aqui os caras ali eu acabo de dominar a região fazer uma cidade do lado ali brincadeira a velocidade de batalha a investida do herói a redução de fadiga olha e a a a isso aqui é muito útil o desafio divino eu sou obrigado a duelar com o cara isso é muito bom beleza reduz a armadura do inimigo com desafio de vir esse cara ganhou muito xp hein esse cara ganhou xp para caramba por causa das batalhas vamos lá ver a pinteira vou destruir a capital de esparta por que não e se bombe a gente termina a campanha nesse episódio aqui de tão rápido que tá sendo a humilhação aqui então rápido que tá sendo a destruição do nosso oponente aqui vamos destruir esse lugar aqui os gregos eles têm uma habilidade que é que é que é roubada que é de colonizar lugares que tão longe né eu não tenho essa habilidade com meu personagem então por isso que eu não consigo compensar toda vez que um grego é destruído ele coloniza um outro lugar que eu destruí aí acaba acontecendo isso é chato para caramba mano isso é chato como é que eu faço para ter vitória bélica eu não destruí ítaca devastar 80 povoados talvez a gente consiga aí vamos lá paz negociada dardânia e icários dionisíacos e metímana beleza os eles tavam se matando até agora o caramba mano não tem nem como forçar rendição aqui seria mais interessante do que ficar humilhando todo mundo na porrada humm vamos lá vamos voltar para cá não sei se vale a pena avançar para invadir esparta talvez talvez dê para invadir num turno só caramba vai morrer olha quanto arqueiro tem essa essa bodega mano humm talvez eu espere para fazer um cerco bonitinho vamos fazer umas duas armas de cerco aqui legal se a gente não invadir certo a gente morre humm faz os inimigos ficarem cansados olha isso aqui é muito útil fazer ficar cansado quando a gente for atacar a gente vai usar isso aqui acaba que essa palhaçada aqui não deixa ficar fazendo cara parece que eu tô lutando com o mst né eu devasto o lugar e vem mais gente morar aqui cara é impressionante é muito chato cara é muito chato cara pronto destruído aqui o lugar aqui vamos continuar avançando por aqui agora eu duvido que os espartanos vão ter condições de vão ter condições de nos atacar ou de fazer alguma coisa contra nós ahn vamos dar um upgrade aqui vamos dar um upgrade aqui ahn ahn não tem mais o que fazer o negócio é só esperar agora esse cara aqui esse cara aqui eu deveria poder construir alguma coisa melhor para ele mas acho que eu não vou nem conseguir cara eu acabei com todas as missões de um jeito muito rápido né e olha que tá no modo veterano se eu tivesse colocado na última dificuldade talvez seria mais fácil é menos fácil né mas ainda assim seria fácil essa facção de horda cara facção de horda vocês veem que eu não tô usando monstro no meu exército só tô usando os arqueiros as unidades da facção é isso aqui que faz o jogo ser fácil aí vamos lá Itaca é uma cidade forte né olha só eles tem uns arqueiros bem fortinhos batalha noturna isso ajuda no que se eu auto resolver eu vou perder umas unidades eu vou fazer só um cerco aqui para poder atacar no próximo turno vamos lá vamos atacar aqui Esparta mais uma vez para quem não sabe a gente já atacou Esparta mais de uma vez né e vamos lá e vamos lá vamos invadir esse lugar aqui entupido de arqueiros cara será que o Menon deveria subir as muralhas caramba vai ser difícil vamos vamos vir aqui com os nossos arqueiros aqui meter umas flechadas aqui eu já não sei vamos ficar aqui nessa grama alta aqui será que o Menon deveria vamos ir para cima do portão vai aqui eu meio que travei aqui eu poderia vir para cá e tomar essa região mas eu acho que tomar essa região é melhor fazer um ataque sorrateiro aqui com os meus medias e os meus lanceiros é mil vezes melhor as carruagens conseguem até passar por aqui eu já até imagino a carruagem vindo aqui e pegando os caras na descida aqui vamos usar os arqueiros para meter flechada lá dentro vamos acelerar um pouquinho a gente não tá a gente não vai morrer né caramba mano estão atirando no Menon e atirando em todo mundo junto aqui eu acho que dá para suprimir os tiros aqui né tomar uns tiros aqui no lugar mirar de dentro para fora é terrível mas a gente consegue fazer alguma coisa nossos soldados estão morrendo no caminho mas vamos segurar aqui o máximo que der e trocar a flechada com os caras aqui esses arqueiros são bem nível baixo né mas eles dão eles dão para o eles dão para o gasto esses malucos aqui vamos vir aqui estamos subindo aqui na muralha aqui com os medias eu demorei um pouco eu fiquei bem indeciso aqui com esses merda aqui vamos vir para cá com a carruagem que se a gente vir para cá com a carruagem e tomar aqui a gente entra fácil vamos curar esses caras aqui com o nosso feiticeiro caramba dá umas travadas bizarras né é só esse total orto dessas travadas assim o show o tricking dos um nosso travada bizarra assim olha isso cara que nojeira velho deixa eu ver se eu consigo tacar o feitiço de veneno aqui dentro consigo a lá matei o centauro tudo envenenado toma veneno centauro no gente aí eu consegui quebrar o pontão vamos entrar aqui vamos entrar todo mundo junto entra cacete os cara não quer entrar velho os cara tudo parado aqui estão matando os coribantes ali velho os malucos não querem entrar não loucura total doido vamos duelar eu e você aqui seu merda tauta aqui pronto chamei o cara para duelar maluco entra aqui o cara ficou parado vamos lá medjai eu capturei os pontões aqui vamos entrar aqui com as carruagens consegui entrar com a carruagem não acredito os medjai ganharam aqui tomara que não morra eles lutam até morrer agora que eu tô vendo cara eu me lembrava disso que eles lutavam até morrer mas caramba entra aqui você entra aqui você mata você esse cara aqui você com seus feitiços mata aqui armadura fôlego para todo mundo bufa aqui a gente tem que conseguir fazer as coisas aqui tem muito tiro caindo na gente aqui boa destruímos aqui vamos subir aqui com a carruagem agora os medjai agora vem tudo para cá para cima junto do os carinhas atirando aqui os coribantes tá tudo tancando aqui maluco tem uns carinhas que não estão lutando a gente vai voltar para lutar pronto ativei aqui é o buff taunta aqui bufa aqui com escudo agora a gente tá quase derrotando geral aqui ataca aqui faz esses arqueiros descerem aqui as torres já não são mais os inimigos são nossas vamos lá minhas carrua acabou a batalha maluco foi fácil assim tomamos aqui atrás foi fácil os caras fugiram beleza ok não perdemos nenhuma unidade mas a gente quase perdeu um soldado aqui e os coribantes né tomada de cidade é sempre foda deixa eu ver aqui construção disponível sério maluco ele tomou a cidade de novo a cidade que eu acabei de destruir o cara tomou ela de novo mas que que coisa mais chata mano que merda cara sai daí cara eu não consigo avançar o cara fica tomando a cidade ah destruímos a pteron agora ninguém vai tomar a cidade agora já era agora eu vou direto pra Lapa agora eu vou tomar aquela cidade ali que droga hein arma pesada dano perfurante não sei se isso é bom amado por efesto vamos pegar arma pesada dano perfurante é bom os caras tomando a cidade toda hora mano que coisa chata vamos lá Itaca só no próximo turno em que a gente vai lutar em Itaca tá na fila de construção aqui as paradas deixa eu ver Digimon tem coisa pra gente fazer aqui faz aqui isso aqui dá upgrade aqui também qual exército do Digimon tem pouquíssimas unidades com escudo né quer dizer tem bastante acho que é bom fazer renda por saque tesouro olha é custo de manutenção para as unidades é mais útil vai ajudar mais a longo prazo vamos fazer isso aqui ahn acordo de paz ah lá todo mundo quer fazer paz com a gente bando de otário né esses caras aqui não era nem pra tá em guerra comigo eu nem sei porque esses caras tão em guerra comigo cara Dardânia não devia tá em guerra comigo também não eles são aliados vamos lá ó acesso territorial meu irmão eu vou tirar um dinheiro seu vamos lá me dá um dinheiro seu aí me dá um dinheiro seu e me dá bronze também vamos lá pronto 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 perfeito Dardânia único é o único reino que eu não queria tá em guerra porque eles eram aliados antes herói não movimentado já movimentei o Menon já vamos continuar quebrando Esparta no meio aqui não vai sobrar muito dos espartanos pra gente enfrentar não o foda esperar os decretos serem serem feitos aqui né é mó chato isso vamos lá ok agora só sobraram alguns povoados aqui pra gente acabar olha só o exército de Agamemnon tá aqui Agamemnon não Menelau maluco que batalha pera aí vamos vir aqui um pouco pra trás aqui e o Menelau o rei dos cornos tá ali cara vamos fazer uma emboscada pra gente não perder soldado aqui eu não quero perder soldado nessa batalha que a gente vai fazer se eu perder soldado aqui olha só cara 16 20 olha o Ulisses aqui maluco se eu não me engano o Menelau confederou com o Ulisses né aí Itaca ficou pra Esparta acho que eu vou deixar esses caras passando fome depois eu invado isso aqui vamos lá no Digimon Digimon Digitais Digimon são campeões armadura de Efesto vamos pegar aqui tá bom Digimon vamos tomar essa região aqui essa é a capital de Esparta aqui embaixo ae oh que isso chegou chutando caramba por um segundo eu achei que eu fosse morrer com meu personagem por um segundo eu falei tô morto toma trouxa bem o Cerbero tá comigo né não tem muito não tem porque se preocupar eu vou destruir tudo que os caras conquistaram aqui os espartanos Kinosos Festo todo esse lugar aqui vai ser meu eu acho que eu vou fazer essa batalha agora vamos lá Itaca tem poucos arqueiros tem tipo um tem poucas unidades de longo alcance vamos invadir e vamos lá no nevoeiro vai ser mais fácil pra gente então vamos se aproveitar desse nevoeiro pra fazer uns estragos aqui com os arqueiros que a gente tem eu vou me posicionar meio torto aqui pra gente mirar lá dentro do exército do... do exército dentro da cidade vamos usar nossas arpias aqui arpias são muito mais fortes do que... do que as sereias então elas vão conseguir passar por aqui essa habilidade aqui é muito roubada ferocidade absoluta eu vou ter que guardar a hora certa de usar acho que é quando inimigos debandam aqui a gente conseguiu atrair a atenção dos caras aqui ó campeão do machado e arqueiro renomado eu acho que eu vou ficar aqui na minha tranquilo enquanto esses caras ficam aqui descansando não vou invadir esses campeões do machado são fortes pra cacete eu vou ficar só olhando eles vão ficar olhando pra mim e a gente não vai fazer nada por enquanto eita qual unidade foi em berserk alguém usou a habilidade nossa na gente vamos matar sereias aqui sereias e as arpias agora ah lá batalha aérea ah usou na gente a maldita aqui foram as sereias que usaram beleza matamos todas elas matamos todas elas aqui não sobrou nada ah bônus de resistência projétil de atena eu acho que dá pra matar esses caras por aqui tenho quase certeza se a gente se posicionar um pouco assim as flechas caem lá dentro esses caras aqui eu perdi o controle maldição velho vou vir pra cá a gente tem um ciclobe galera olha só mano olha o ciclofinho o ciclobe vai arregaçar o portão ali e vai acabar com os inimigos a nossa arpia tá em berserk agora não tá mais vamos lá nossa arpia as flechas estão caindo aqui dentro não era o meu objetivo meu objetivo era acertar os inimigos aqui junta aqui todo mundo ativa as paradas aqui atacando as portões vamos lá a gente tá chegando nos portões esses caras aqui assaltantes com armadura eles são fortes mas nem tanto vamos pegar esses caras aqui em cima com a arpia a gente tá conseguindo matar aqui a gente tá conseguindo matar o desgraçado aqui deu aquela travadinha que a gente merece né vamos lá vamos pra frente aqui que tá quebrando o portão no que quebrar o portão eu vou só invadir maluco vamos lá o portão boa destruímos o portão vamos entrar aqui com o gigante ciclope tudo que tiver aqui vamos botar o ciclope pra atacar o herói dos malucos aqui bota o ciclope em frenesi nossa senhora toma o maluco ficou em frenesi o ciclope tá muito louco o ciclope tá muito louco aqui vamos lá não mas aí também os caras tão querendo entrar direito aí tá matando o cara aqui mano vai ciclope olha lá ele batendo no porrete ele puto vamos lá arpia se bufa arpia cadê as unidades do outro lado os caras tão aqui até agora tão saindo daqui pra meio que tentar acabar com a gente né vamos vir pra cima vamos rápido conseguimos ganhar aqui sobe aqui o que que é isso aqui? ah eu capturei a torre droga mata esses fundeiros renomados aqui pronto morre tudo aqui todo mundo arruma aqui posiciona aqui direitinho o ciclope saiu do grupo por causa do debuff de berserk que deram na gente cara eu não vou nem usar carruagem aqui vou ficar tranquilo vai vir pra cá for itiopia eu acho que eu vou perder essas unidades aqui porque o jogo é troll o jogo vai tirar a vida dessas unidades aqui que tão comigo movem aqui se posiciona aqui arpias vão atrás do inimigo que tá fugindo caramba elas são elas são muito minhas arpias tão morrendo vou mandar os espartanos aqui matar esses lanceiros com armadura os lanceiros com armadura acabaram com as arpias aqui cara olha essa arpia bugada aqui tentando agarrar alguém vai morrer ela tentando arranhar o cara morreu vamos lá meus arqueiros eu vou botar aqui na frente eu vou acabar com esses malucos aqui vamos subir aqui vamos acabar com esses inimigos aqui nossa eu tô tomando lança nas costas aqui tá morrendo todo mundo cara eu ainda não achei uma maneira inteligente de usar os medjais tirando esse tipo de ataque que a gente faz aqui eu não achei uma maneira muito sábia acho que eu nem devia ter usado eles desse jeito não tem um problema beleza nossos guerreiros debandaram foram as arpias tá tudo bem arpias mata esses caras aqui tá tudo bem arpias vamos invadir aqui uma hora vai acabar o cerco aqui bonitinho a gente vai só atacar aquele inimigo ali vamos lá flechada vamos atirar ali vamos meter flechada aqui tá morrendo tudo não vai matar tudo né vamos matar esse aqui aquele ali não vai morrer deixa os nossos soldados virem pra cá e tomarem esse lugar aqui carruagem serve só pra pegar quem tá do lado de fora vamos matar quem tá aqui opa vamos atirar aqui tamo ganhando vamos atirar nessa elite do machado aqui eu acho que a gente acerta esses caras aqui vamos lá vocês não vão atirar não mano vocês tão de palhaçada ai agora eles tão atirando mas já tá longe já o inimigo esses tão de sacanagem né droga hein joguinho vamos descer aqui vamos lá com o meu general aqui botei os cara pra correr ali na flechada vamos lá vamos dar um especialzão aqui caramba os arqueiros são muito forte cara olha esse dano ah o maluco virou de costas se ferrou virar de costas é a pior coisa que você pode fazer meu amigo virar de costas é a ideia mais estúpida que você pode fazer ae vitória maluco ganhamos bonito aqui ok só perdemos as arpias e elas ganharam bastante xp e provaram úteis o inimigo do machado matou só 9 o cara nem lutou beleza Ítaca foi devastada Ítaca a cidade do nobre Ulisses já era deixa eu ver aqui concede mais velocidade para todo exército em seco não não batalha terrestre isso vai ajudar mais carai minha tosse começou a voltar maldita tosse voltou vamos lá renda por saque melhor agora o que a gente faz aqui permutas inspiradas são amigos confiáveis né eu vou dar um presente para vocês meus amigos vou dar um presente para vocês toma aí ó toma 5 mil de bronze aí meus amigos ah recurso preferido vamos adicionar também comida deixa eu ver ah equilibrar acordo como é que eu coloco mais coisa para eles vamos dar bronze para eles vai lá toma agora vamos dar comida para eles meus amiguinhos vamos lá quinta mil de vinte mil vinte mil de comida para vocês aí toma pronto perfeito melhoramos a situação dos nossos aliados é assim que se faz amizade sem ser traído vamos passar o turno emboscamos Ulisses Ulisses eu vou ter que lutar para não perder minhas unidades eu vou fazer as unidades do Ulisses estarem fracas olha isso aqui eu ganho se eu auto resolver mas eu vou perder mediar e vou perder essa unidade que eu não quero vamos lá e vamos lá começou vamos atacar todo mundo aqui com violência aqui atrás só tem gigante nossa tem uma travada no PC aqui maluco aí vamos lá vamos pegar essas carruagens aqui vamos vir para cima nossa senhora para de travar jogo eu não entendo de onde vem essas travações bizarras do jogo hein eu sinceramente não sei é bizarro é como se não tivesse carregado o mapa é muito estranho eu não sei o que eles fizeram com Total War Troy mas eles acabaram com a performance do Total War nesse caso aqui vamos lá carruagem taunta aqui taunta todo mundo para tretar aqui botamos geral para correr aqui carruagens para cá tem água aqui né mas a gente consegue passar pela carruagem tranquilo ativo bônus aqui do faraó vencemos os gigantes aqui cara os gigantes não morrem olha isso cara os gigantes correm mas eles não morrem é impressionante gigante não morre beleza aqui a gente ganhou vamo lá vamo lá o Ulisses ta bem ali metendo flechada na gente é um imbecil cara esse jogo é esse jogo coloca alguns heróis contra a gente que vou te falar maluco atira ali gigante vamo matar todo mundo aqui vamo matar todo mundo aqui gigantes porradeiros contra contra gigantes que estão fugindo aqui a gente ganhou já essa emboscada foi perfeita carruagem agora vai comer todo mundo aqui ah lá maluco só o atropelo caramba é muito forte cara chega a dar pena maluco coribantes versus gigantes vamo atacar esses caras aqui que tão atacando a gente olha isso cara vira aqui todo mundo dá regen pros caras aqui vamo lá menon ô menon trouxa vem aqui caraca o Ulisses ativou a aristia maluco eu vou matar esse cara vem Ulisses duela ele tá batendo na minha carruagem ele tá batendo na minha carruagem cara pronto vem duelar comigo ele ativou a aristia mas eu ganho dele não tem problema acho que acabou aqui ganhamos aqui aqui a gente tá matando tudo aí boa botão pra correr vai acabar com o duelo aqui o duelo entre nós e Ulisses vai dar vai dar um fim a batalha aqui vamo lá jogar de Ulisses é bem legal ele tem umas paradas envolvendo espionagem e pirataria que são interessantes você pode construir estrutura na cidade dos outros pra poder recrutar a unidade dos outros é bem legal ah lá caiu no chão trouxa tomou a joelhada na barriga ae GG ae ae ahn deixá-los viver matá-los vamos recebê-los pra encher a vida derrotou o Ulisses caramba ganhamos um bônus aqui ahn vamos vim aqui será que o Menelau tá aqui olá Menelau rei dos cornos time to test our skill ah Menelau eu não quero perder o meu medjay você vai lutar comigo no campo de batalha e vamo acabar com ele ae vamo lá do outro lado do rio Menelau isso é bem chato mas vamo tentar chegar nele ahn eu separei as unidades aqui vamo vim aqui pra floresta com o maluco da do veneno as unidades aqui de de conjurar veneno é carruagem tem que passar por aqui vamo lá eu vou usar a carruagem do jeito mais efetivo e não do jeito do jeito certo vou tentar usar do jeito que eu consegui vamo atravessar aqui vamo tentar pegar o cara por trás com a carruagem cadê o Menelau ahn tá lá a carruagem passando pela água cara olha essa merda ahn vamo vim aqui vamo segurar o inimigo tá indo embora aqui nossa unidade aqui de cheerdana tá tacando lança nossa senhora nossa senhora derrubou todo mundo aqui vamo matar esse cara aqui taunta aqui pronto eita caiu um raio de zeus aqui ai é foda né vamo matar esses caras aqui essas carruagens aqui esses caras não vão tancar aqui não eles vão os guerreiros aqui vão matar todo mundo chama o cara pra duelo aqui pronto tá morto vamo lá charge aqui charge aqui vanguarda gigante ganhamos aqui aqui já não tem mais o que fazer é nossa essa briga aqui no mato é nossa já Menon já matou o herói inimigo mas ele tá em berserk ainda como se o cara tivesse vivo beleza acabamos todo mundo as carruagens aqui pegaram os arqueiros aqui vamo voltar pra cá vou pegar todo mundo que estiver do outro lado do rio aqui não vou ficar lutando aqui nas árvores e nem no rio aqui é nosso ganhamos aqui corre pra cá de volta ahn vim cá pra frente um pouco vamo marchar devagar marchar devagar é melhor aqui os caras já tomaram a primeira surra ó aqui eles vão morrer tudo pra lança tudo tomando lança nas costas aí sim mano aí a gente conseguiu cercar aqui vou mandar o o nosso os nossos medjai aqui vamo fazer um veneno aqui pra atrapalhar o cara vai tomar maluco uf toma veneno não enche mais o saco ó o venenau aqui vou atacar ele é uma ameaça intensa mas porque eu não atacaria né ele provocou a minha unidade ali é um desgraçado mano ahn esse cara vai fazer aquilo que ele sempre faz que é ficar enchendo o saco do ó os medjai tão matando o gigante aqui ó com a lança é a primeira vez que eu tô vendo o gigante morrer de verdade cara os medjai tão acabando com o gigante maluco vai pra cá mata aqui vamos atacar esse merda aqui menelau não ele tá matando meu carinha aqui da cobra vamo lá menelau eu e tu menelau é eu e tu maluco beleza ataca aqui agora olha isso aqui vamo vim cá pra trás que aí esses bodoqueiros aqui vão sair das árvores a gente vai matar eles beleza ganhamos aqui exterminamos as unidades inimigas aqui nossa tá voando carai Zeus tá com raio aqui maluco como é que pode dois os soldados estão tacando lança no menelau ele tá morrendo olha lá o menelau tá tomando ah morreu trouxa haha batalha essa batalha das árvores foi bem legal vamo lá todo mundo aqui arma aqui faz aqui forma aqui o exército aqui bonitinho pra gente tacar coisa nos caras aqui morreu os dois aqui a gente atraiu os cara pra fora carruagem vai acabar com eles aqui vai tentar correr da carruagem mas vai morrer todo mundo já era a gente vai continuar atacando lança aqui vai pegar geral na porrada chama pra cá geral ó os gigantes estão no radar aqui vão tomar lança ah não é unidade normal caramba tem uns machadeiros aqui uns machadeiros lacônicos aqui vamo lá veneno aqui vai cobra veneno cobra e puf tacaram raio de Zeus na gente beleza o veneno fez eles correrem ganhamos galera caramba não sei como a gente ganhou isso aqui cara eu não sei como foi uma boa luta quer dizer eu sei como que foi né a gente tava com bônus né mas vou dizer que foi uma boa luta não sair de formação e sempre lutar direitinho esses caras aqui tão lutando até a morte com o menon aqui vamos acabar com eles aqui acabou fugiram os arqueiros vão matar todo mundo eu nem usei os coribantes eu só usei as unidades mais básicas ae mata todo mundo na flechada aqui flechada nas costas olha o cara cai errado né as vezes ele toma uma flechada nas costas e cai pra trás é bizarro a la capa GG maluco haha morra beleza será que o menelau morreu ou ele vai continuar vivo eu acho que o menelau vai continuar vivo escudo de menelau será será que o menelau tá vivo vamos trocar uns equipamentos aqui ó vamos botar o escudo do menelau a clava essa clava é de quem cetro de agamenon tá com outro cara ordem do faraó couro de citerão dentes do dragão olha cavalo ligeiro isso aqui é tudo ruim tem uns itens mil vezes melhores aqui ó esse aqui é mil vezes melhor pras carruagens bom galera eu vou encerrar por aqui o menelau obviamente não foi morto agora né não foi derrotado nessa luta aqui mas definitivamente a gente vai continuar nossa conquista pelo território da Grécia aqui e arregaçando nossos inimigos mais fracos aqui em cima destruindo esses caras aqui que do nada atacaram a gente até que chegue a hora da gente pesquisar rota até o reino superior e a gente encerra a campanha com uma vitória homérica obrigado por terem assistido e até o próximo episódio de Total Water Kingdoms fui!